Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica falando sobre porcentagem. Na videoaula de hoje a gente vai descobrir quanto é 80% de 80. Como é que você faz esse tipo de cálculo? É bem simples, na verdade, você só vai pegar esse 80, que é o valor que você tem, e dizer que esse valor equivale a 100% do seu valor, porque afinal ele é todo o valor que você tem. E você quer saber quanto é 80% desse valor? O quanto é o valor que você não sabe é esse seu x. Para você descobrir ele é só fazer uma regra de 3, onde o x vai multiplicar pelo 100, vou até colocar aqui embaixo, x vezes 100, e o 80 vai multiplicar pelo 80 do outro lado desse sinal de igual. E aqui é só você lembrar da tabuada do 8, 8 multiplicado 8 multiplicado por 8 vai ser igual a 64. Como você tem aqui 1, 2 zeros, é só você adicionar os dois aqui no final, e do outro lado da equação você tem x vezes 100, que é igual a 100 multiplicado por x. O 100 está multiplicando pelo x e ele pode passar dividindo, assim você vai deixar o x isolado, vou colocar ele aqui, e do outro lado da equação você vai ter o 6.400 dividido por 100. Agora o zero vai cortar com o zero, o zero corta com o zero, 64 dividido por 1 vai ser igual a 64, que é igual ao valor de x. Logo, 64 é 80% de 80, e essa é a resposta final dessa questão de matemática básica. Eu espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula, tchau, tchau. Tchau, tchau.